Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da New Dimens, como você tá aí cansado de saber, e esse é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre estilos de cabelo aí sociais pra 2021. Bora lá ver. Rapaziada, antes que a gente entre aí no assunto, explique aí todos os tipos de corte, pra um corte um pouquinho mais social, pra um estilo um pouquinho mais social, eu já peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem o sininho pra sempre que chegar vídeo de novo, você tem que ir sabendo, rapaziada. E também não esquece aí de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a empresa, e também de cessar lá o nosso site com esses maiores produtos masculinos do mercado, rapaziada. Bora lá parar de enrolação. Rapaziada, normalmente os cortes aí, que normalmente são mais voltados aí pra um estilo um pouquinho mais formal, são cortes um pouquinho mais clássicos, né, que não tem aí uma ousadia tão grande, uma atitude tão grande, só que também não tira a beleza e o estilo aí sua, cara. Então, é legal que você faça assim um corte um pouquinho mais clássico, talvez um pouquinho mais comportado, e é legal que você talvez adicione alguma modernização pra te dar um pouquinho mais de atitude e mostrar que você é diferente, né. Então, o primeiro corte que a gente vai falar é o Combover, cara. O Combover é um corte muito clássico aí, tá há décadas em alta e com muito estilo, e ele basicamente, se você não o conhece, é um cabelo onde você marca bastante ali a divisória do seu cabelo e joga ele todo pro lado, cara, pra um dos lados. Antigamente, ele era sempre usado aí com a pomada ou um gel de efeito molhado pra ficar bem durinho e bem certinho os fios, e hoje em dia ele se modernizou um pouco e você pode tanto fazer dessa forma, quando também você texturizar um pouco ele que é a grande moda aí dos últimos anos, né, cara. Então, ao invés de você fazer um cabelo super certinho, você pode talvez desconectar um pouquinho ele, não deixar os fios tão bem definidos, eles querem um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais bagunçado, mesmo sendo jogado de lado, só que dando uma pegada um pouquinho mais rebelde, um pouquinho mais de atitude, cara. Então, ao invés de você fazer, por exemplo, com a pomada molhada, você pode fazer com a pomada de efeito seco e quando você estiver fazendo ali a divisória, né, e ficar jogando pro lado, você dá uma bagunçadinha nele pra ele ficar um pouquinho mais, com mais movimento, um pouquinho mais de leveza, cara. Uma outra coisa legal pra você modernizar esse corte é na divisória do seu cabelo, você talvez, ao invés de só fazer a divisória com pente pra dividir, você pedir pro seu barbeiro, ou você mesmo que você tiver a habilidade, fazer um risquizinho de navalha nessa divisória. Então, ao invés de você só marcar ela com o pente e jogar, você dá uma riscadinha um pouquinho mais forte, ele vai ficar um pouquinho mais marcado, vai ficar bem legal. Um outro corte bem legal é o cabelo comprido ou médio ali jogado pra trás, cara. Esse também é um cabelo bastante clássico, vai dizer que você não viu aí em nenhum filme de executivo ou de pessoas que querem fazer um estilo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais formal. Um cara que tem um cabelo ali médio, que acaba pegando um gel e joga um pouquinho pra trás pra ficar um pouquinho mais comportado, cara. Esse é um estilo bem clássico e aí, como eu falei, tem algumas variações pra deixar ele um pouquinho moderno. Assim como com o Volvo, ao invés de você pegar um gel, arrumar defeito molhado e jogar ele muito pra trás e ficar bastante escorrido, você pode também deixar ele um pouquinho mais natural e usar uma pomadinha de efeito um pouquinho mais leve só pra dar o movimento, segurar ele um pouquinho mais pra trás, mas não deixar ele super escorrido. Então ele dá essa pegada de um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais elegante, só que ao mesmo tempo ele te dá um pouquinho mais de movimento, ele fica um pouquinho ali menos certinho, então ele vai precisar um pouquinho mais de atitude, cara. Mas é óbvio que se você quiser fazer o classicão mesmo, passar um gel, uma parte de efeito molhado super pra trás, deixar ele bem escorridinho, pra um estilo mais formal e social, fica bem legal. Um outro corte bem legal, que ele é bem clássico também, mas ao mesmo tempo que ele é clássico, ele também é bem atual, cara. Tá bastante bombando aí nos últimos anos, vai continuar pros próximos, ele também se encaixa muito bem pro estilo um pouquinho mais formal, um pouquinho mais social, que é o Slick Back. A gente já falou várias vezes dele aqui, ele basicamente se assemelha com o cabelo ali médio ou com o pedido jogado pra trás, só que ao invés dele ser um cabelo que cai na tua orelha e você joga ele inteiro pra trás, você vai simplesmente raspar as laterais, deixar o seu cabelo ali de médio, é, um médio pra aqui no meio e aí você vai passar uma pomada de efeito molhado ou uma pomada de efeito seco, só que com uma textura e uma fixação bem mais alta, porque aí você vai jogar inteiro pra trás, então ele vai ficar todo escorrido pra trás e vai acabar na sua nuca, ele vai vir como se fosse uma coisa bem inteiriça. Tem algumas variações dele, você pode colocar um cabelo um pouquinho mais curto, que ele vai ficar bem certinho e baixinho. Tem outra variação que deixa o cabelo um pouquinho mais longo, então ele fica um pouquinho mais alto, se assemelhando entre aspas ali com um moicano jogado pra trás, mas um pouquinho mais certinho e tudo mais, ele também é bem legal pra você que tem o cabelo ondulado, cara, porque quem tem o cabelo ondulado naturalmente já tem um movimento e uma textura no cabelo que é a grande moda, o que mais tá pegando aí pra esses últimos anos, então quando você faz essa pegada de raspar e jogar ele pra trás, ele naturalmente não vai ficar super certinho. Ele vai acabar dando um movimento e principalmente na finalização dele aqui atrás, ele vai dar um movimento diferente porque ele não vai encaixar certinho, como se fosse um cabelo liso. Isso é muito positivo justamente porque, como eu falei, o que mais tá pegando aí é justamente os cabelos um pouquinho mais ondulados, um pouquinho mais de textura, mais movimento e não aqueles cabelos mais certinhos. Então esse cabelo é um coringa onde você tem a modernidade porque ele é um cabelo atual, é um cabelo que tá bombando, só que ele também, ele consegue ser encaixado pro estilo um pouquinho mais social, um pouquinho mais formal. Um clássico que eu falo aqui em todos os estilos praticamente, eu coloco ele porque ele é justamente um corte de cabelo muito coringa, cara. Também vai muito bem com o social que é o crew cut. O crew cut, como eu um dia falou aqui várias vezes, é o famoso corte militar, onde é o cabelo bem curtinho, bem raspado, cara. Então basicamente você raspa ele aqui na zero ou você faz um degradê pra dar aquela modernizada e na parte de cima ou você também raspa com a máquina muito baixinho. Tem algumas variações de você deixar ele um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas normalmente ele também é bem baixinho na parte aqui de cima, cara. Eu tô com um pouquinho de crew cut, agora ele já cresceu um pouquinho, eu tinha feito ele bem raspadinho aqui no degradê, essa parte de cima bem curtinha, agora ele já cresceu um pouco, mas ainda tá nessa ideia. Então esse cabelo que eu tô é como se fosse uma variação de crew cut com a parte de cima um pouquinho mais comprida. Ele é muito curinha porque ele serve aí, ele não sai de moda, ele serve pra qualquer estilo, cara. Qualquer tipo de cabelo funciona com ele, ele também por ser um cabelo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais assim, tranquilo, com menos ousadia, apesar de ser muito bonito, você consegue usar ele tranquilamente aí pra trabalhar, pra uma pegada um pouco mais social, um pouco mais formal. Indo nessa moda de textura que eu falei, que tá muito em alta, cara, um outro corte bem legal pra estilo formal, um estilo um pouquinho mais social, é o side part curly hair, cara. Basicamente é o side part com o cabelo ondulado. Como eu falei, o cabelo ondulado, ele tá muito em alta, justamente pra ele já ter naturalmente essa textura e esse movimento aqui 2020, 2021 e até provavelmente pro ano que vem ele vai continuar sendo na moda, sendo tendência, a pessoa que tem esse tipo de cabelo já tem ele naturalmente. Então, basicamente, o side part é quando você faz uma divisão no seu cabelo, é parecido ali com o over, só que ao invés de você fazer a divisão bem baixa e jogar ele inteiro pro lado, essa vez você vai subir um pouquinho a divisória, vai deixar a parte do seu cabelo um pouquinho pra baixo e aí nessa segunda parte você pode ou jogar ele bem pro lado ou você faz algum tipo de topete, dar uma altura pra ele, talvez jogando ele um pouquinho mais pro lado, mas nem tanto. Então, você vai fazer meio que na parte desse lado um topete com alguma textura diferente, uma altura legal e vai dividir o cabelo nessa parte e você vai deixar ele um pouquinho mais escorrido pra baixo. Você não vai fazer uma divisória só e aqui já vinha o cabelo raspado, entendeu? E como eu falei, já que você já tem o cabelo ondulado, só de você colocar uma textura nele, colocar na verdade uma altura nele, colocar um topetezinho, a pomada já vai ficar com bastante textura, com bastante movimento. Então, naturalmente, ele já vai ficar bem legal. E nosso último corte ou estilo aí pra uma pegada um pouquinho mais formal, mais social, pra você que quer trabalhar ou quer fazer um estilo específico aí pra algum tipo de evento que você vai colocar aí uma roupa um pouquinho mais séria, é o na dread, cara. Isso é específico aí pra galera que tem um cabelo mais crespo, ele basicamente é como se fosse um dread, só que feito mais ao natural, onde você pega uma esponja e com o seu próprio cabelo mesmo crespo, sem tirar, sem fazer nada de dread, você vai enrolando ele com a esponja, então ele fica com uma espécie aí de dreads naturais, cara. Ele é bem legal e ele é um pouquinho mais indicado até que os dreads pra um estilo mais formal, porque normalmente a galera que usa ele, usa ele com uma pegada um pouquinho mais baixa, então ele fica um pouquinho mais comportado. A galera que usa dreads, normalmente fica com dreads um pouquinho mais compridos e pra um estilo mais formal é legal uma coisa um pouquinho mais comedida, vamos dizer assim. Então, o New Dead fica bem legal, essa pegada é bem interessante, fica com uma altura legal, só que ele é um pouquinho mais comportado. Então, justamente pra esse estilo social, um pouquinho mais formal, ele é um pouquinho mais indicado. Rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pra gravar várias dicas muito legais sobre aí estilos e cortes que vão bombar pra 2021 aí, pra uma pegada um pouquinho mais formal, um pouquinho mais social. Se você gosta ou gostou de algum desses cortes, coloca aí embaixo, se você já usa algum deles, coloca aí embaixo também. Ou se você sabe algum corte que vai muito bem aí pra uma pegada um pouquinho mais social, um pouquinho mais formal que a gente não falou aqui, também coloca aí embaixo, vamos trocar uma ideia de todo mundo, fechado? Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto as minhas como da empresa e também acessar o nosso site lá, cara, pra conhecer os produtos máximos do mercado. www.neuidbem.com.br, lá vai ter vários produtos muito legais, cara. Então, tem produtos pra barba, tem produtos pra cabelo, tem acessórios, tem meias de cano alto, tem bermuda de praia, tem muita coisa bem legal lá e vale a pena você dar uma olhadinha. Não esquece também, como a gente falou em todos aí nossos vídeos, que a gente tá frente em todas as plataformas de podcast, cara. Então, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Google, qualquer plataforma de podcast que você gostar aí, e preferir, quiser usar, a gente tá lá. Então, é só você procurar New Old Man que você vai achar a gente. Se você estiver no seu corre do dia e quiser só ouvir nossas informações, tanto aí informações de estilo que eu passo, como também no nosso próprio podcast que a gente tem toda terça-feira às 8h30, tá tudo lá, é só você no seu corre do dia aí colocar pra ouvir e escutar de boa, cara. Foi isso. Valeu!